Eu sou Pia, esse é meu nome do Antônio Carlos, esse é o Hiro, tem a Duquesa também, que é nossa Shih Tzu. O Hiro chegou ontem, ele tem um ano de idade e ele é meio agitado, ele tem problema de pular, ele puxa muito quando ele passeia. E por isso a gente chamou o Ricardo. Já a Duquesa, ela tem 4 anos, ela tem o problema de ficar muito agitada quando ela vê os outros cachorros na rua, ela late, nenhum deles entende o mundo não. E a gente realmente não precisa andar junto com o Ricardo. Não, 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 não. Não, não, Duquesa, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Também aconteceu da gente receber uns operários que vieram aqui e eles não ficaram em cima enquanto eles estavam trabalhando, saíram da área da cozinha e foi nessa hora que a gente treinou o sai e o fica para fora da cozinha. E eu gostei muito do atendimento. Eles estão bem mais calmos e agora eu acho que dá para ter um gol, entendeu, de um apartamento. Não, 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 não. E aí, aí. E aí, 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 aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri